Olá pessoal da TV Juvial e rádio ouvintes da 88.5 FM, já estamos no ar para mais uma edição do vosso programa Microfone na Rua. Nós hoje vamos procurar saber das pessoas qual é o nome da árvore que produz a folha de louro. Será que você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber! Desculpa lá este atrevimento, é que o nosso programa tem essa particularidade de invadir o espaço das pessoas, mas no bom sentido. É verdade. Não tem nenhum incômodo? Não, não, não tem. Bravo! Sabe qual é o nome da árvore que produz a folha de louro? Felizmente não sei, não sei. Papo para conversar, é? Sim, não está com papo, é? Está precisando. Papo é o quê? Boito. Não sei, não sei. Você está rindo? Não tem graça. Não, não sei. Então, para não falar à toa, é melhor mesmo não... A situação está malha. Como é que se chama? Catarina Aqueíto. Aqueíto? Aqueíto. Aqueíto. O que é que significa Aqueíto? Linhas do amor que conduzem os casais. E como é que está a tua relação amorosa? Não sei. Não sei bem conduzido? Não, não tenho relação amorosa nenhuma. Como assim? Ninguém é digno, não está a orar pouco. Calma, calma, calma. Olhe ainda para o nosso cameraman. Hum. Ele não faria uma boa oração? Ele não é interessante? Interessante? Não. Não. Não é. É para Isaac? Não é. Corta essa parte. É melhor você porque é a mente? Nada, nada. Quer ir fazer o que? Não, só quero saber o que eu quero te perguntar. Qual é o nome da árvore que produz a folha de louro? Olha, será a mente disso aí? Não sei. Sou reprovado. Será que é Lourenço? Não, também não faço ideia. Não, não sei. Realmente, quer dizer, infelizmente não conheço. Eu estou passada, chocada. Meu Deus. Mas, farei questão de investigar. Sim senhora. Não sei, só sei que é a folha de louro. Conhecem a folha de louro. Você já ouviu falar sobre a folha de louro? Só sei que é uma folha que serve para meter na comida. É verdade. Qual é o nome da árvore que produz a folha de louro? Se der dinheiro eu vou responder. Quanto? 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 Epa, você quem sabe? Papá! Vai falecer você! A ideia que me vem à mente é que eu posso chamar tipo... De folha de louro, uma coisa assim. Árvore de louro. O nome da árvore que produz a folha de louro chama-se Loureiro. 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 É o quê? A árvore que dá fruto a folha de louro chama-se Loureiro. Entendi perfeitamente. Loureiro. 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 Repita só para ele para o senhor. É. A árvore que dá o fruto de folha de louro chama-se Loureiro. 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 Louberons. Lou. 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 Não, Dennis, não vou cantar o fato. Lou... Já não fica como se o nome já Were... Vamos lá mais a distância. É mais a distância né? O nome já não fica. Não entendia um wordingão. Loureiro. 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 Sim senhora! A árvore ou arbusto que geralmente atinge 10 metros de alguns metros de hajação é altura, mas que também pode chegar até 18, e produz a folha de louro, é chamada de Loureiro. TV Juvial, né a Jovem? Bateu!